Olá seja bem-vindo ao canal para ficar informado em mais notícias como essa se inscreva no canal e deixe seu like Cristian Malheiros quem é o ator da periferia de Santos que virou astro de sintonia e parceiro de Rodrigo Santoro ator que vive o Nando da série e sintonia do diretor Condizila fez o filme sete prisioneiros com Rodrigo Santoro e foi indicado por ele a Celton Melo para a série sessão de terapia quase tudo dá errado para os personagens vividos por Cristian Malheiros nas séries sintonia e sessão de terapia e nos filmes Sócrates e sete prisioneiros azar na ficção sorte na carreira do ator de 22 anos que começou a atuar aos 9 e cresceu em projetos sociais na periferia de Santos em 2018 ele estreou no filme Sócrates e foi indicado a melhor ator no principal prêmio do cinema dos Estados Unidos o Spirit Awards em 2019 estreou como Nando na série sintonia série brasileira mais vista da Netflix do ano em 2020 ele começou a filmar sete prisioneiros ao lado de Rodrigo Santoro o filme saiu em outubro de 2021 Rodrigo indicou a Celton Melo para cinco temporada da série sessão de terapia que também estreou em 2021 no Globoplay em entrevista ao G1 o ator nascido em São Vicente na Baixada Santista falou sobre o sofrimento de seus personagens e o reconhecimento de seu trabalho G1 neste ano você está lançando dois trabalhos com atuações muito intensas junto do Rodrigo Santoro sete prisioneiros e do Celton Melo sessão de terapia como conseguiu essa conexão com eles nesses trabalhos Cristian Malheiros é muito bom trabalhar com pessoas que eu considero gênios tanto o Celton quanto o Rodrigo são pessoas que eu via em cinema e em televisão é uma troca genuína porque são artistas que estão ali inquietos na busca de fazer um bom trabalho e de contar boas histórias eu tive a sorte de encontrar esses dois parceiros na minha pequena trajetória e isso foi uma escola para mim com o Rodrigo eu tive mais contato porque o processo do filme foi um pouco mais longo o Celton eu conheci através do Rodrigo que falou de mim para ele temos uma amiga em comum também a Patrícia Bertani e eles dois falaram de mim então o Celton me chamou para fazer sessão de terapia e desde então foi um encontro muito genuíno fico muito feliz e espero que eles se repitam G1 sete prisioneiros e tem muitas cenas de agressão física entre os personagens você está sempre sendo agredido depois também agride foram difíceis de serem feitas Cristian Malheiros todas as cenas com violência são muito bem cuidadas obviamente a gente faz com toda a técnica do mundo respeitando sempre a integridade física de cada parceiro mas são cenas dolorosas psicologicamente porque a gente estava vivendo aquela realidade que é muito cruel então tem que ter um preparo não só físico como psicológico é um filme que trata dessas duas violências mas eu acho que a psicológica é pior ainda é muito difícil de você medir é um filme que tem muita violência mas ele está escancarando uma realidade nua e crua que é o trabalho análogo à escravidão e o tráfico de pessoas então tem que ter um preparo grande G1 como foi seu começo como ator em a educação Vicente como era a sua realidade da sua família e porque você decidiu atuar Cristian Malheiros nunca tive essa coisa de a eu me vejo na televisão sempre foi uma pessoa do teatro comecei no teatro em um projeto chamado mais educação programa criado pelo governo federal em 2007 eu me apaixonei pelo teatro perdidamente resolvi estudar e correr atrás disso foi uma uma realidade muito difícil eu venho de naquele periferia da Baixada Santista sou fruto de projeto social posso dizer que sou uma pessoa salva pelo teatro e pelas políticas públicas voltadas à cultura a partir daí começou a minha trajetória caí no cinema de uma forma que eu também não imaginava no meu primeiro filme Sócrates que também é dirigido pelo Alex Morato que buscava um ator que tivesse vivido aquela realidade do personagem na Baixada Santista então eu venho de uma realidade muito humilde e hoje eu estou num lugar de poder poder contar essas histórias poder falar questionar algumas coisas mas meu objetivo principal é ser íntegro em tudo que eu faço porque eu sei que estou representando muitas pessoas eu como negro periférico estou levantando uma bandeira sendo essa pessoa que hoje está no audiovisual e e e e e